Cara, tudo isso daí o lixeiro leva, era só botar lá na frente, lá na faixa, que o lixeiro pega e leva. Mas infelizmente o ser humano é assim, né? Tem que espalhar lixo. É complicado, né cara? Pode ver que tá tudo ensacado, se tiver ensacado o lixeiro leva, mas infelizmente as pessoas estragam a natureza fazendo isso. Então, vamos lá. Esse foi com a carroça vazia. E o lixo ficou aqui na beira da estrada. Pode ver, tá tudo ensacado, cara. Tudo isso daí o lixeiro leva. Até galho de árvore eu já cortei lá em casa e botei em saco de lixo e eles levaram. Então, se tiver ensacado, eles levam, o lixeiro leva. Então, imagina. Quem é que vai recolher isso daqui agora? Ninguém, né? Vai ficar aí contaminando a natureza. É incrível, cara. O ser humano. Olha só. Uma estrada de saibro. Plantação aí de pinos. E o pessoal vem em larga lixo. Tchau. Tchau. Tchau.